Arquitetura de Sistemas Operacionais, parte 2 Da última vez eu parei no histórico e vamos continuar O George Boolean, bole, ele inventou sistemas boleanos, álgebra boleana Então, George Boolean criou a lógica boleana, que é utilizada até hoje na computação digital É a comunicação do computador, 0 e 1, 0 e 1, nem está nessa figura aqui 0 desligado, 1 ligado, o computador funciona basicamente assim E com essa lógica boleana foi criada a lógica binária Que foi utilizada para a confecção de relés e válvulas E os relés e as válvulas constituíram os primeiros computadores em 1940 Na época que ele criou essa lógica boleana não serviu para nada Mas, mais à frente, teve uma grande serventia Hermann Ollerich No final do século XIX Ollerich criou uma máquina Que iria cartões perfurados São essas máquinas Antigamente, a programação era feita assim Se perfurava cartões com essa máquina E criava o programa E fez isso em 1890 Para ajudar no censo dos Estados Unidos Em 1896 ele criou uma empresa Que mais à frente virou a IBM Ele foi um dos fundadores da IBM Foi em 1924 Conrad Susley Em 1930, Conrad Criou o Z1 É uma calculadora Pequenininha Eletrônica Em 1930 teve Uma grande Muitas pessoas estavam tentando fazer a calculadora E ele foi uma dessas pessoas Criou o Z1 Também em 1930 John Vincent Atanasoff Criou o Z1 Edward Berry Também criaram uma calculadora Só que o Conrad Estava na Alemanha E eles desenvolveram nos Estados Unidos Fazia cálculos também É chamado de Está até aqui na figura Atsnav É o sobrenome do cara Atanasoff Não sei como ler Atanasoff Berry Computer Na verdade Esse pessoal chama ABC Computer É considerado O primeiro computador Eletrônico da história O primeiro computador Considerado É o Máquina Analítica Lá do Babbage Esse é o primeiro computador Considerado O primeiro computador Eletrônico Da história Alan Madison Turing Em 1937 Turing criou a máquina universal Ou a máquina de Turing Ela era capaz de desenvolver algoritmos Desenvolver não Executar algoritmos Mas A máquina de A máquina de Rolering Também Desenvolvia algoritmos Só em cartões perfurados E a de Turing Também desenvolvia Eu não sei qual a diferença Eu não sei qual a diferença Diz que a máquina dele Conseguia Identificar símbolos Então quando vamos programar Então quando vamos programar Tem um símbolo lá Por exemplo Do O Que é 2 tracinho E é 2 E comercial Talvez Essa seja a diferença Enquanto que a máquina de Onde não está furado Estava 0 Onde está furado Estava 1 Aí por meio Desses 0 E 1 Se fazia um software Talvez essa máquina Não precisava Precisasse Usar todos Usar só apenas 0 E 1 Estou chutando Não sei se é isso Pelo que eu entendi Em 1940 Começou a aparecer as máquinas Gigantescas Vou aumentar aqui As máquinas Que pegavam Grandes espaços E ela Fazia meramente Cálculos E era para fins Militares Como sempre A tecnologia Sempre Envolve guerra Para evoluir Pelo menos Antigamente Hoje em dia Talvez Não seja mais Tão assim Antigamente Quando se tinha Uma guerra Tecnologia Das máquinas Evoluíam rápidos Rápidas E Turing Estava no meio Desse projeto Criou essa máquina Chamada Colossus Que servia para Decodificar Códigos alemães Na segunda guerra Então ela Decodificava Os códigos Servia meramente Para isso Mas que dava Uma grande Ajuda Na guerra Em 1944 Foi criado Esse computador O Mark 1 Servia também Para cálculos militares E foi baseado Na máquina Analítica De Babbage Aquela máquina Que nunca foi construída E o Mark Foi Desenvolvido Por Howard Hathaway Eicken E apoiado Pela IBM Construíram Esse computador Aqui Nesta mesma Decta Foi construído O ENIAC Desses dois Que construíram A máquina O John Adam Prosper Hackett Junior John William Malkley Era essa máquina Que é o ENIAC Pesava mais 30 toneladas Operava Na base Dez E não na base Binária A maioria dos computadores Usava zero e um Para funcionar Ele usava O sistema decimal Ocupava 167 metros quadrados Sua capacidade De processamento Era de 5 mil Operações Por segundo Criado Para a guerra Como sempre Para fazer Cálculos balísticos Possuía 18 mil Válvulas De 160 KW De potência Qualquer curso De Técnico Informático Que se for fazer Você vai estudar História Eles vão falar Do ENIAC Para você Foi o primeiro Computador Inventado Eletrônico Na história Foi o primeiro Computador Eletrônico Construído Para programar Esse computador Aqui Era feito Na unha Tinha 6 mil Conectores Conforme você Fosse conectando O jogo dele Você faria Um cálculo E a programação Via esses 6 mil Conectores Era Linguagem De máquina Zero e um Tira Conector um Tira o Conector zero Então você tem que Conhecer profundamente O hardware Da máquina Para saber O que você queria Fazer Programação Programação Levava dias Para ficar pronta Para resolver um cálculo Que demoraria Mais de um dia Na unha Ele resolveria Em 30 segundos Só que para programar Ele levava quase um dia Para programar Então acho que dava quase na mesma Como ficava na mesma Se fizesse na unha O cálculo Ia demorar quase um dia Ou um dia E se no computador Demorava um dia Para programar Para fazer o cálculo Em 30 segundos Então esse foi o problema A ser resolvido Como ficar mais rápido A programação Para resolver os cálculos Porque não tinha Sistema operacional Tem que ser feito Tudo na unha E pelo jeito Na época As mulheres Programavam o computador Sempre que você vê fotos São mulheres operando O computador Hoje em dia É difícil você ver Mulheres Nas aulas de Programação John von Neumann Imaginou uma máquina Para resolver aquele problema De cálculos Demorado Programação Que realizasse Todas as operações E que guardasse Na memória A pré-programação Digamos assim Então por exemplo Fiz uma programação Daqui a um tempo Vou precisar dela de novo Não precisasse Reprogramar tudo de novo Só chamaria ela Na memória Então ficaria armazenada Então ele Teve esse conceito Criou esse conceito É um conceito Chamado de Programa armazenada Que é a base Da arquitetura computacional Dos dias de hoje Que foi batizada Como arquitetura De Neumann A ideia dele foi reunir O conceito lá Do Babad Da máquina analítica Que podia fazer Todos os cálculos possíveis E a de Turing Que é Capaz de processar Algoritmos Rodar programas Primeiro computador Que Implementou O conceito De Neumann De Programa armazenado Foi o Vou mudar aqui Foi o ETSAC Electronic Delays Torch Automate Calculator Criado Por Maurice Vincent Wilkes Foi desenvolvido Em 1949 Na Inglaterra Outros computadores Surgiram Na mesma época Um deles Foi o Edvac Ele era Depois do ENIAC Por esse O ETSAC Ele usava Sistema binário Em vez de decimal Que usava o ENIAC E tinha a arquitetura Von Neumann Que é Guardar Programas Guardar Programas De processamento Na memória No caso O outro foi O IaaS Computer Começou a ser construído Em 1946 Mas só ficou pronto Para ser usado Em 1952 Foi outro computador Desenvolvido Na época E esse computador Foi desenvolvido Pelo próprio Van Neumann O cara Lá que tinha As ideias De Programa armazenado De Desenvolver Essa máquina Também Marchest Mark I Foi o outro Também Desenvolvido Começou a ser Desenvolvido Em Agosto De 1948 Começou a operar Em Abril De 1949 Também pode ser Chamado por Master Digital Machine Ou pela sua sigla O WordVac Foi desenvolvido Baseado No IaaS Que é Esse aqui Que foi desenvolvido Por Von Neumann Foi o primeiro Computador A ter um compilador Interno E ficou pronto Operável Na primavera De 1951 E como sempre O objetivo Era calcular Alvos balísticos Onde que era jogar Bombe E a Leilai Atingiu Alvo certo O Iliak O Iliak Parece ser o primeiro Computador A ter uma telinha E para fins educativos Não para militares Então Esse foi O Iliak Eles gostam De pôr Aqui no fim Tudo aí Niak Automatic Computer Todos os computadores Saia com Aki No fim Quase O Iliak Outro computador Inventado Na década de 40 Eu não sabia Que tinha Tido tanto Computador Assim inventado Na época Pensei que Era só fosse O Iliak Bom saber Que existiram Outros O Maniak Funcionou De 52 A 57 Depois foi Substituído Pelo Maniak 2 E se destacou Por ser capaz De jogar Partidas De xadrez O Isaac E esse foi Fabricado Em Israel Ficado Em 54 Todos os computadores Mostrados Aqui Eles tinham O conceito De programa Armazenado Mas antes De 1900 Mas na década De 40 Mostrei aqui Uns computadores Da década De 50 Já Na década De 40 Eles não tinham Monitor Teclado Não tinham Interface Com o usuário E o conceito De sistema Operacional Só foi Aparecer Na década Seguinte Próximo Vídeo Continuando